Você tem o sonho de trabalhar nos Estados Unidos? Mas você tem alguma noção do que você tem que fazer para conseguir isso? Calma, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar as 5 etapas que você vai ter que seguir para descolar seu primeiro trabalho nos Estados Unidos. Olá Brasil, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Dzelosinski, Creative Copywriter aqui em Nova York e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os 5 passos que eu usei para descolar meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos e que você pode usar para descolar também o seu. Ajustar seu portfólio para o mercado americano. Claro que portfólio bom é portfólio bom em qualquer lugar do mundo, mas existem algumas peculiaridades do mercado americano que é bom você ter na sua cabeça antes de começar a aplicar para vagas aqui. Os 3 principais ajustes que você tem que fazer é 1. Deixar todas as suas peças em inglês 2. No seu about, deixar um link para o recruiter poder baixar o seu currículo e o terceiro é mudar, se você usa scroll infinito, que é o formato mais comum de portfólio no Brasil mudar para o formato de thumbnail, que é o formato que os americanos preferem. Se você quiser saber mais sobre os ajustes que você tem que fazer no seu portfólio eu tenho um vídeo falando só sobre isso, é um vídeo inteiro sobre ajustes em portfólio para gringa. Para acessar ele eu vou deixar o link aqui nos comentários e também aqui no izinho. Passou o número 2. Mandar e-mail para 1 milhão de pessoas. Provavelmente você ainda não conhece ninguém aqui nos Estados Unidos. Eu, particularmente, quando vim procurar meu primeiro trabalho, não conhecia ninguém. Então a minha dica é, cara, atira para tudo quanto é lado. O que eu fiz foi, entrei no LinkedIn, entrei no site das agências que eu queria trabalhar, entrei no site da Miami Ed School para ver todos os professores que são profissionais foda do mercado e comecei a mandar e-mail adoidado pedindo para mostrar portfólio para eles. Desses milhares de e-mails que eu mandei, uns 10 toparam conversar comigo. Mas, desses 10, um deles topou me contratar. Se você quiser saber mais detalhes sobre como eu consegui a minha primeira oferta de emprego nos Estados Unidos, também tem um vídeo falando só sobre isso. De novo, só clicar aqui ou no link na descrição do vídeo. Só um recadinho rápido antes da gente passar para o terceiro passo. Se você gostou do vídeo até agora, acho que agora é um momento ótimo para deixar um joinha e ajudar muito o canal. E se você quiser, também se inscreve aqui para garantir que você vai receber todos os vídeos que a gente lança toda segunda e sexta-feira. Eu odeio nem quebrar like, seguidor, mas enfim, se eu fizer isso, o canal não cresce. Montar uma petição de trabalhador com habilidades extraordinárias. Depois que você descolou sua oferta de trabalho, seu empregador já está louco para você começar a trabalhar, vem a parte mais longa e mais estressante do processo, que é você, junto com os advogados da agência que você vai trabalhar, vão ter que montar uma petição comprovando que você qualificaria para o visto de habilidades extraordinárias, que enfim, é o visto mais usado entre os profissionais de publicidade aqui nos Estados Unidos. Nessa fase, o que você tem que fazer é basicamente juntar tudo que mostra que você é um profissional foda. Então, todos os certificados de prêmios que você já ganhou, é mostrar todas as publicações que já rolaram com o seu nome sobre o seu trabalho, cartas de recomendação, muitas cartas de recomendação, e também todas as filiações a, sei lá, clube de criação, One Show, que você eventualmente tenha. Depois que você juntar todas essas documentações, os advogados vão pegar ela, vão transformar em um documento de umas 200 páginas, e vão mandar para o governo dos Estados Unidos, que vai analisar e vai falar se você pode ou não aplicar para o visto de habilidade extraordinária. Essa parte, ela é muito complexa, então, essa parte sim, eu recomendo, porque se você quer saber mais, se você já está nessa fase, clica aqui em cima ou clica no link na descrição do vídeo, que eu tenho uma playlist inteira falando como você consegue cada uma das partes da documentação para a petição de habilidades extraordinárias. Passo número 4, a entrevista do visto. Depois de duas semanas de dor de barriga, de nervoso, de se o governo dos Estados Unidos vai ou não aprovar a sua petição de habilidade extraordinária, eles vão te mandar uma cartinha falando que sim, se Deus quiser, né? Se que a sua petição foi aprovada. E com esse documento da aprovação da sua petição, você consegue marcar uma entrevista no consulado da sua cidade para, enfim, aplicar para o visto de trabalho. A entrevista, sinceramente, não tem muito segredo, assim, eles vão só checar se você é você mesmo, o que é que você vai fazer nos Estados Unidos. Então o negócio é, assim, ficar tranquilo, levar toda a documentação que comprove, enfim, que você vai realmente trabalhar para aquela empresa que você está aplicando e é isso, ficar tranquilo. Mas, como sempre, se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou fazer um vídeo sobre isso e é só você clicar aqui em cima ou no link na descrição. And last, but not least, pass, number 5. Usar pass como passo foi, enfim, uma parte do inglês que habita em mim e morreu, né? Peço agora publicamente desculpas a todos os meus professores de inglês, a Patrícia, a Olava, todo o pessoal do Red Balloon, todo o pessoal do inglês Veracruz. Foi mal, pessoal, mas era só uma brincadeira. Eu sei que pass não é passo, tá? Seria step. Tirar o seu social security number. Não, você já tirou o seu visto, yay, acabou. Calma, calma que ainda tem uma última parte, que é muito simples, mas eu realmente gostaria que tivesse me avisado antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, que teria me economizado um trabalho gigantesco. Uma vez que você entrou nos Estados Unidos usando o seu visto de trabalho, ainda tem essa última etapa que é tirar o seu social security number. O que é o social security number? Ele é um documento que você vai ter que usar para várias coisas aqui nos Estados Unidos. Então, para aplicar para um aluguel, para aplicar para um cartão de crédito, para abrir uma conta no banco e, o mais importante para você, para poder começar a receber seu salário. Sim, enquanto você não tirar o seu social security, você não é pago. Você vai estar trabalhando, entre aspas, né, de graça. Essa etapa não tem muito segredo. O problema é que ela é bem demorada. O que você tem que fazer é, assim que você chegar nos Estados Unidos, procure qual é o social security office mais próximo da sua casa ou da sua agência. Vai lá, você vai ter que fazer um formulário explicando, enfim, todos os seus dados, vai ter que levar todas as suas documentações de passaporte, de petição, enfim, tudo que comprova que você pode trabalhar nos Estados Unidos. Você entrega para eles, eles vão olhar e daí vem a parte mais chata. Você vai ter que esperar entre duas a três semanas para eles te mandarem o seu social security. É meio chatinho porque, enfim, não tem nenhum lugar que você consegue checar como está a sua solicitação. Você tem que esperar e, eventualmente, vai chegar no seu, enfim, no seu correio. E daí você pode usar e daí podem começar a te pagar. E maravilha, daí pronto. Daí agora é só trabalhar, só ser feliz. Se esse vídeo aqui clareou um pouquinho para você como faz para vir trabalhar nos Estados Unidos, deixe seu joinha, se quiser se inscrever também, à vontade. Se você sentiu que faltou alguma coisa nesse vídeo ou tem alguma outra dúvida que não tem nada a ver com isso, só deixar aqui nos comentários que eu respondo todas, tanto em texto como em vídeo. E é isso aí, obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!